Você pode continuar sendo nosso amigo, se deixar de ser amigo da Julieta. Mas não, né? Preferiu ficar mentindo, fingindo que não tinha nada e sei lá mais o que. Hipocrisia que fala, hein? Hipocrisia que fala. Mas eu só te conto que spoiler é esse aí dos próximos episódios de A Infância de Romeo e Julieta envolvendo hipocrisia de Lilexi somente depois da vinheta. Então não te cruza daí! Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuver. Seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuver, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de A Infância de Romeo e Julieta de forma geral. E galera, seguinte, foi publicado aí há cerca de alguns dias atrás um spoiler pela página do Instagram, Romeu e Julieta Central. Spoiler esse que conforme a gente vai ver aqui, ele é de Lilex. Nos próximos episódios de A Infância de Romeo e Julieta fazendo algo que eles recriminaram. Lívia e Alex no Romeo e na Julieta. Então sem mais delongas, bora ver que spoiler é esse. Spoiler bomba! Alex e Lívia escondendo a amizade dos amigos? E eu acho que eu já vi isso aqui em outra ocasião, né galera? Será? Será? E aqui também fala da festa do bairro. Mas hoje galera, a gente só vai focar aqui nesse primeiro pedaço aqui deles escondendo. E aqui fala, Alex espera amigos irem embora. Por que será? E vai falar com Lívia, ou seja, as escondidas. Glaucia e Fred se aproximam de Alex e Lívia. E falam que querem falar com os dois. E aí fala que continua. E aqui galera, o outro pedaço do spoiler, ele é sobre a festa do bairro, tá bom pessoal? Então por isso eu não vou focar nisso. Mas conforme vocês viram aí, tá confirmado que o Lilex, a Lívia e o Alex vão começar a se aproximar de forma mais acalorada às escondidas. Da mesma forma que o Alex incriminou o Romeo, quando o Romeo fez com a Julieta. E da mesma forma também, galera, que a Lívia acabou fazendo lá com a Julieta. Aonde eles colocaram ambos para chorarem, ambos para se afastarem. Ou então eles seriam expulsos dos grupos. Ou seja, bastante hipócrita da parte tanto da Lívia como do Alex. Agora um ponto aqui que é interessante, é que aqui é falado em tom de amizade. E eu já acredito pessoal, por todo o grau de aproximação lá da Lívia e do Alex. E pelas intenções do Alex, que disse que a Lívia estava bastante gatinha quando acabou surtando por ela lá. E tendo esse interesse amoroso nela. Que aqui eles possam estar já namorando e namorando às escondidas. O que seria logo assim, inclusive, uma mentira até maior do que a mentira do Romeo e da Julieta. Até porque, galera, combinemos aqui cá entre nós. Mas não faz o menor sentido Lívia e Alex ficarem sendo somente amiguinhos. Quando as intenções do Alex lá eram sim de namorar com a Lívia. Ou seja, se ficar no campo da amizade, é claro que será somente uma enrolação aí para encher linguiça. Até porque não faz o menor sentido ambas pessoas com intenção de namorar ficarem somente de amizadezinha. E bom, meus amigos e minhas amigas, esse é o spoiler de hoje. Lilex sendo hipócrita. E aí, o que vocês acharam? Vocês concordam comigo que é muita hipocrisia da parte dos dois? Após ambos terem julgado o Romeo e a Julieta, comenta aqui embaixo tudo o que você achou desse spoiler. E sem se estender mais, pessoal, o nosso vídeo de hoje do TeleRuva vai ficando por aqui. E se gostou, não deixe de deixar o seu like. Também não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. para receber muitíssimos vídeos de a infância de Romeo e Julieta de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.